Olá, esse aqui é o programa Minutos com a Livida, e agora nós vamos falar sobre constipação intestinal. No programa de hoje, nós convidamos a doutora Maria Alice de Magalhães Scaranello, que é médica gastroenterologista clínica lá do Hospital do Servidor, né doutora? Muito obrigado pela tua presença. O tema de hoje é constipação intestinal. Então, a gente poderia falar que isso, o intestino preso, vamos dizer que é o nome mais conhecido, prisão de ventre, muita gente tem, né? Exatamente, é uma queixa muito frequente no consultório, né? Ela ocorre, a definição de constipação, ela ocorre quando a pessoa evacua menos de três vezes por semana. E quando essas fezes são... Macias, a pessoa evacua sem nenhum esforço, então isso aí é considerado normal. Porque a gente ouve também que precisa ir todo dia no banheiro, isso é verdade ou não? Não, veja bem, às vezes a pessoa evacua diariamente, mas fezes ressecadas, com esforço para evacuar, em pequena quantidade, então ela é constipada. Porque quando evacua, a parte inicial do bolo fecal, ela é bastante ressecada, porque ela fica ali no reto, ali já não tem quase absorção, e então a pessoa evacua em pequena quantidade e acha que está funcionando o intestino. No entanto, ela se processa basicamente em duas etapas. Primeiro evacua essa parte mais ressecada e depois é que vem o bolo fecal, mais macio, sem nenhuma... E quem tem problema com o intestino ressecado, por onde que deve começar? Então, primeiro a causa. A principal causa é uma alimentação inadequada, a pessoa não ingere fibra e também não ingere líquido. A gente precisa ingerir pelo menos uns dois litros de líquido por dia, porque o intestino grosso, ele absorve em média de cinco a seis litros de líquido por dia. E o que ajuda a ele funcionar é quando tem a formação do bolo fecal, precisa de fibra e precisa de líquido. Quando a gente se alimenta, daí há algum tempo, uma meia hora, 30, 40 minutos, ocorre uma mensagem do estômago para o intestino, para ele se contrair e funcionar. Isso se chama reflexo gastropônico. E se a pessoa tem uma vida muito agitada, come uma alimentação inadequada, vai perdendo esse reflexo. Então, a gente precisa criar, readquirir esse reflexo gastropólico, ou seja, ter um horário apropriado após uma refeição, que ela tenha um pouquinho de mais tempo, para poder fazer um... E a pessoa consegue, por exemplo, treinar um horário para ir no banheiro? Claro, ele é que tem que treinar, porque ele é que sabe a sua disponibilidade de horário. Porque, às vezes, vem o reflexo e a pessoa deixa passar. Então, você vai perdendo isso aí. E quando a pessoa vai no banheiro, antigamente era ler revista, hoje em dia fica com o celular. Pode isso ou não? Totalmente é errado. Nada de ir para o banheiro responder as mensagens do WhatsApp, nem ler revistinha. Tem que se concentrar, é um momento que você tem que se concentrar para evacuar. O que precisa para uma evacuação, além do que eu falei, da ingesta de líquido, de fibras, né? Tem que ter a prensa abdominal, por isso que é bom fazer atividade física. Tem que ter a tranquilidade de esperar, realmente, essas duas etapas que eu falei. Primeiro, essa evacuação mais ressecada, que pode ter um pouquinho de dificuldade, e em seguida vem a outra. E a atividade física também é um fator importante, porque também você mexe as ossas intestinais quando você está fazendo exercício. Lógico, é muito importante. Você reforça a musculatura abdominal. Vários fatores influem. Por exemplo, ela é mais frequente na mulher. É muito associado, um dos outros fatores, é associado a problemas psicológicos, de ansiedade, depressão. E muito frequente também é a constipação decorrente do uso de medicamentos. Ou a pessoa não faz atividade física. Tem algum problema que precisa corrigir uma dor crônica. Não toma opioides. Não toma água, não procura corrigir isso aí. E muitos outros medicamentos, que é muito frequente a gente ver, são o uso crônico de cálcio, de ferro, que quase toda mulher usa por causa da prevenção da osteoporose, enfim. Mas isso é um sinal que tem que tomar mais líquido e ter uma alimentação mais regular. Com certeza. E fazer atividade física. A pedra fundamental é essa daí. Porque a fibra, ela vai formar bolo fecal e então ela vai puxar água do intestino, vai manter essas fezes mais lubrificadas. E já que a gente está falando de intestino, o câncer está relacionado com o intestino preso ou não necessariamente? Não necessariamente. O câncer de intestino, aliás, é a terceira causa de morte, tanto no homem quanto na mulher, é o câncer de intestino. Mas, felizmente, nas duas últimas décadas, isso tem reduzido bastante, graças ao rastreamento que se faz e o segmento disso aí. E quais são os sinais, por exemplo, para eu saber se eu não tenho câncer de intestino? Você tem que fazer a prevenção. Mesmo sem nenhuma sintomatologia, quando faz 50 anos, já ganha de presente uma colonoscopia. Por quê? Porque aí a gente pode detectar as lesões que podem evoluir para uma neoplasia, para um câncer de intestino. Os pólipos. Então, assim, se faz uma colonoscopia aos 50 anos, isso na pessoa assintomática, sem nenhuma história familiar de câncer de intestino. Quando eu falo história familiar, eu estou me referindo a primeiro grau. Pai, mãe, irmão, ou então dois tios, enfim. E se tem algum familiar? Com que idade que é? Então, depende também da época em que apareceu esse câncer. Porque se o pai teve um câncer de intestino aos 75 anos de idade, não é uma história assim. Não é tão... Mas se teve com menos de 60 anos, então a gente faz uma colono mais precoce. Outra coisa também importante é na raça negra, a gente faz sempre um pouco mais cedo, porque a incidência é muito maior. A senhora tinha falado de 50 anos, então mais cedo um pouco cedo. 45 anos a gente faz no indivíduo da raça negra. Aí fez a colonoscopia. Se não deu nada, não deu nada que eu digo assim, pode dar de vertículo e tal, isso aí não vai evoluir para nada maligno. Mas se não deu pólipos e tal, ela tem mais 10 anos para repetir isso aí. Então a gente faz geralmente com 50, se não deu nada faz com 60, não deu nada com 70. E alguns serviços de prevenção de câncer, eles já orientam até, são favoráveis que a última colônia seja feita no máximo com 75 anos. E voltando um pouquinho no tema de constipação intestinal agora, mudando, só para a gente revisar para poder encerrar o programa. Então ela não é considerada uma doença, mas um mau funcionamento do intestino? É, lógico que existem as doenças que podem levar à constipação. Mas falando não tendo nenhuma doença de base do intestino. Então, na anamnese, na história, a primeira coisa que a gente tem que ver são os hábitos alimentares, atividade física, os medicamentos que toma, e se tem sintomas de alarme, se tem anemia, emagrecimento, aí sim a gente vai pensar em alguma outra patologia. Lógico assim, falar em constipação, a doença de Chagas, que ela destrói os plexos nervosos do intestino, então esse intestino vai dilatando e tal, mas isso aí... Mas na grande maioria, é o funcionamento que é isso que a gente... Exatamente. E nós vamos revisar agora, que é atividade física, fazer exercício... Dieta. Dieta, principalmente... Não ingesta de pouco, ingesta de líquido, né? Exercício. Exercício, e ver se tem, está tomando alguma medicação que possa estar contribuindo para isso. Os antidepressivos, o cálcio, o ferro, inúmeros outros, né? Esses medicamentos para dor, os opioides e tal, que podem causar um efeito, seria até um efeito colateral. As pessoas acamadas, que vivem em asilos, em abrigos e tal, que não caminha, essas têm muito frequente... Em geral, tem uma gestão de remédios acima da média. Acima da média, exatamente. E, às vezes, pode ocorrer o que a gente chama de falsa diarreia. Na verdade, o intestino, ele é constipado, mas ele se apresenta, muitas vezes, vem ao pronto-socorro com diarreia. E, quando a gente vai examinar, ao fazer o toque retal, a gente vê que o reto está cheio de fezes, e, como essas fezes ficam endurecidas, impactadas ali no reto, elas estimulam as glândulas que tem ali na região do reto, e, então, amolece, digamos assim, um pouco dessas fezes e fica como se fosse uma diarreia. Isso se chama falsa diarreia. Muitas vezes, você tem que fazer um... retirar um fecaloma, que é uma coisa bem... não é muito agradável, mas, enfim, porque essas fezes ficam impactadas. Pode dar vômitos, inapetência, tudo decorrente só disso aí. Mas acho que a grande maioria da população se seguiu um pouco essa receita de fazer uma dieta adequada. E tem esses remédios que toma para ir no banheiro, laxante. Laxante. Laxante, você pode até usar ocasionalmente o laxante, mas, assim, não é o indicado. Não deve usar todo dia, toda semana, é um período muito específico. O que a gente usa mais, hoje em dia, tem laxantes à base de fibra, tem os laxantes, os medicamentos que não são absorvíveis no intestino, né? Então, você associa a dieta com esse tipo de medicamento e, ocasionalmente, você pode até iniciar com uma medicação mais... Mas nunca ir na farmácia e comprar um laxante, né, doutora? Inclusive, tipo sênica, cáscara sagrada, esses aí são prejudiciais, vai causando um tipo de... O intestino vai ficando até colorido, chama-se melanose colônica, pode acontecer pelo uso crônico de laxante. Além do que, o laxante, ele faz, dá uma contração, né, aumenta o peristaltismo, pode causar cólita abdominal, dor. Então, não é o aconselhado, não. A gente faz sempre a dieta, mudança de hábitos alimentares, procurar recuperar o reflexo gastrocólico. Tem que ir ao banheiro, não só quando tá com aquela necessidade urgente de evacuar. Tem que ir num horário que ela vai sentar, sem celular, sem nada, pra poder, então, tentar evacuar. Tá ótimo, doutora. Então, muito obrigado. A gente fez um apanhado geral, acho que elucidou muita gente. E obrigado a você também, que esteve aqui com a gente no Minutos Qual e Vida. Música 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 Música